A bancada do PSOL vai votar sim ao destaque 2 e 3, por entender que é uma redução de danos. Evidente que não há como retroceder nos compromissos da Olimpíada, mas não é o único compromisso que o poder público tem. O poder público também tem compromisso com os servidores, também tem compromisso com a UERJ, também tem compromisso com o ESO, também tem compromisso com o conjunto de outras coisas que existem e que não são menos importantes. E nós sabemos do esforço de diversos setores, inclusive dessa casa, para conseguir escapar de uma crise que é real. Mas é constrangedor, diante do movimento hoje, de desespero dos servidores, com a possibilidade da consequência dessa crise. Por hoje nós votamos um projeto aqui de isenção para lá de que pode chegar a 170 milhões. 170 milhões. Então, evidentemente, esses dois destaques, essas duas emendas, elas reduzem pela metade esse valor, que está longe do ideal. Nós votamos contra o projeto, inclusive. Mas não vai estar favorável a isso. Para claramente a gente se posicionar, nesse momento, com responsabilidade sobre a crise. E entendendo que essa responsabilidade não é só nessa. Agora, não pode, nesse momento, ter um projeto com uma isenção para a LAIT, que pode chegar a 170 milhões, diante de uma crise anunciada o tempo inteiro, como justificativa de outros não compromissos assumidos aqui. E nós vemos um momento hoje muito delicado, quando olhando para as universidades públicas, quando olhando para as escolas, quando olhando para os hospitais, quando olhando para os servidores. É muito difícil esse momento. E mais do que isso, presidente, tomara que a Olimpíada traga mais do que uma festa. Traga a possibilidade de emprego, traga a possibilidade de investimento, traga a possibilidade de alternativa de mobilidade, coisa que não aconteceu no Pano Americano, não aconteceu na Copa do Mundo. Então, não é algo que vai acontecer naturalmente. Precisa de decisão política para isso. Ao contrário do que aconteceu nos outros eventos que nós tivemos recentemente, inclusive. Torço para que seja diferente do que conhecemos. Presidente, para que seja diferente do que conhecemos.